Segunda noite! Não tenho lanterna. Ok, procura já uma lanterna. Ok, já tenho uma lanterna para outros. Ok, procura uma lanterna. Ok, procura uma lanterna. Ok, procura uma lanterna. Ok, olha cá. Eu vou te explicar onde é que ele está. Olha, estás a ver ele ali? Robert! Olha aqui. É ele. Este bicho vai andar atrás de nós. Para trás com o pé de cabra para ver uma coisa. Eu abri os olhos! O que é isto? Ou dá para foder-lo? Eu acho que é só fugir dele. É que ele acabou de se levantar e não faz nada. Ah, olá. Ele está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Ele está atrás de mim! Ah, tu faltaste, não é? Não. Olha o Foxy, ok. A ventilação não vai estar off daqui a nada. Ok, estás aqui. Vamos andar juntos! Vamos andar juntos! Mano, que creepy! Que game todo! Ok, vou soltar aqui. Ele vem de um dos lados, certamente. Ele vem de um dos lados, certamente. Está aqui um crowbar. É para lhe foder as grotas. É para lhe foder as grotas. Onde é que ele está? 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 Olha aqui, Foxy! Ele está atrás de mim, caralho! Onde é que ele está? Mano, o espaço dele parece... Oh, é o Foxy. Foder. Oh, boa! Fala com o Foxy! Vai-te a foder! Que grande tango! Eu usei a luz nele. Ele quase me apanhou. Eu usei a luz no Foxy e ele não... Ah, é. O Foxy é mais foder. Oi! Ai, tem para ti, caralho! Eu estou aqui. Eu estou atrás de ti. Ok. 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 Vamos ficar aqui um bocadinho. Oi! Oi! Ok. Onde é que ele está? Ele está aqui. Estou a ver espaço dele. Ele está aqui, caralho! Ele está aqui, caralho! Sai! 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 Ih, mano. Que creepy. Freddy? O que é Freddy? Ele está a andar. Ele está a andar. Eu não sei onde ele está. Olha! Foz! 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 É a meter nas putas, eu. Ok. Estou ouvindo os passos dele, mas eu chamei-o para outra sala, por isso em princípio estamos safe aqui. Isto é muito estressante, mano. Não saias da minha beira, mano! Isto é isto, da minha beira. Oi! Já encontrei o caralho! Ele está aí? Está no meio. Naturalmente está ali no meio, cara. Aqui que tens visão para tudo. Ainda tenho 410 de bateria. Tenho 370. Ok. Temos que poupar estas baterias. Oi! Oh, fuck! Ok. Vou já para o... Ok. Protege-me. Chame-o para o outro. Ok. Ele não está aqui perto. Ok. Boa. Top, top, top. Vamos ficar nesta salinha. Ah! Se nada, estou aqui em Foxy, mano! Ele apareceu em cima de mim, mano! Oi! Olha! Ele está aí! 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 Corre! 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 a manga! Isto foi ele a gritar? Ele acabou de mandar um grito, tipo, riiii! Ok, eu não estou aqui. Onde tu andas, caralho? Estou aqui na sala. Ah, antes de ir. Ok, tu vês pelo mapa, se clicares no shift? No tab? Ah! Ok, estou a ver onde é que ele anda. Nós não podermos andar muito tempo no Mazor, espera aí. Está tranquilo aqui? Ele está ali, ele está ali, olha ali as pernas dele, olha! Está bem, caralho, foda-se! Mas não corras, se corres é pior. Ok, ok, corre! Eu estou aqui à beira da sala da ventilação. Faltam duas horas, não, what the fuck, faltam três horas. Um, três. Ah! Ele está a correr! Ele está a correr! Ah, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui! É caralho! Ah! Ei, Freddy! Ah, chica! Chica! O que é? O que é? Ah! O que é chica, oi chica Olá! Ok! Ok, tu estás aqui, estamos juntos. Ok! Picho, vai pra merda Picho, vai pra merda Olha Ah, pô, eu não vou fazer isso Eu to aqui Sai, sai Onde é que ele tá? Não sei lá Tá aqui eu vou lá embaixo Tá aqui eu vou lá embaixo SAI SAI Vem! 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 Oh mano Mano, liga-nos a todos Ah, pera... Tengo mais que uma vida? Temos mais que uma vida? Morrestes agora? Foi? Totalmente Nós podemos morrer Como é que eu me lupa a tua câmera cá? Acho que é F9 É F9 E ele tá ali Merda Por favor que dê tempo, dê tempo, dê tempo Ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Deu tempo, ok Pede nas putas Foda-se E ele tá a andar Foda-se Foda-se Freddy, filha-se aquele da puta Ok Foda-se Uma hora e meia Falta uma hora e meia Por favor Se eu morrer tenho outra vida, né? E não sei, tens que agora vou... Ele tá a correr 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 Dá tempo, por favor Falta uma hora, por amor de Deus Nem barulho fez Onde ele tá? Sei lá Ele tá aqui Mas e ativo as fãs como a vida Mas e ativo as fãs como a vida? Foda-se Ia mano Tô todo cagado, meu Até às calças Oh mano, tá aqui a chica É fácil, consigo fudê-la Foda-se Falta 30 minutos, meu Passa a noite, por favor Passa a noite, por favor Passa a noite Se der o ventilação 15 segundos Ele tá lá a correr Ele tá lá a correr Pois está 5 segundos! 4, 3, 2, andam lá! Andam lá! 1, passa! Falta no ente filha da puta! Não tem falta de guarda que ele está. Vou olhar com o bicho para fazer! Mas ele está! De glissar! Olha ele! Olha o bicho aí! Olha a filha da puta! O modelo dele está muito bem feito! E é, por acaso está fixo. Comparado com o outro, parecia um... Oi, oi! Oh yeah! Oh, deixa eu ver o Lalo! Não, não vou mais fazer isso! Não, não vou mais fazer isso! Não, não vou mais fazer isso!